Aqui pessoal, essa é a planta que eu quero que você preste muita atenção até o finalzinho Se possível, pegue uma caneta e um caderno Porque eu tenho a certeza que você vai gostar muito De saber todos os benefícios que o hortelã tem pra te auxiliar da melhor forma que existe Para um pouquinho, ah, tu já sei que tem o hortelã, eu já conheço Não conhece, presta atenção porque ele pode ser a única salvação neste exato momento que você está tendo em casa Pra tratar esse problema de saúde que você pode estar passando grave Então presta atenção Você sabia que só uma folha do hortelã através de um chá medicinal ou de um suco pode salvar a tua vida? Sabe por quê? Então presta atenção O hortelã só com uma folhinha dele, a gente tem muitas propriedades, vitaminas e complexos As propriedades que tem nele, a propriedade anti-inflamatória, analgésica, antisséptica, antibacteriana Tem efeito calmante e expectorante É micros e macronutrientes, propriedades de nutrientes como vitamina A, C, K, complexo A, complexo B, complexo K Então é muita coisa boa que tem nessa folhinha apenas aqui Então anota o benefício maior que essa planta tem pra te oferecer que é o seguinte O hortelã através do chá medicinal ele consegue aliviar e combater problemas digestivos Ou seja, pra você que sofre com problema no estômago, cólica menstruais, dores de barrigas intensas Aquela dor desconfortante que você sente, comeu alguma coisa, doeu muito o estômago Olha uma planta incrível que através de um chá medicinal vai te ajudar Tá? Perfeitamente porque ela tem ação antispasmótica também Alivia náuseas, alivia vômitos Ele ainda facilita a digestão e diminui a azia por ativar a produção da abelha E melhorar a função do sistema digestivo É uma planta incrível pra quem tá com problema no estômago É o hortelã Além disso o hortelã tem uma função tão incrível pra combater a dor de cabeça Gente, isso daqui é maravilhoso Pra quem tem dor de cabeça, enxaqueca Eu sofro com enxaqueca com aura E olha uma planta incrível que me ajuda muito Tá? O hortelã Então ele tem essa capacidade maravilhosa porque ele é um vaso dilatador E é capaz de ativar a circulação É uma planta incrível que vai te auxiliar pra você que tem problema de dor de cabeça intensa O chá vai te ajudar muito bem, obrigado O chá do hortelã ainda diminui o sintoma do estresse, da ansiedade, do pânico, da agitação Porque ele tem efeitos tranquilizantes É uma planta maravilhosa pra quem sofre com esses problemas, tá bom? Olha aqui, o chá dele é delicioso, gente Eu já vou te passar o modo certo pra gente não ter efeitos colaterais Tá bom? Você sabia que só que se você pegar uma folhinha aqui do hortelã Começa a mastigar, degustar e comer Você trata qualquer problema na boca, tá? Mal o alho Ainda pode ajudar com gengivite Problema na boca e modo geral O hortelã tem essa capacidade porque ele tem propriedades antissépticos Tá? Então é uma planta incrível pra te ajudar também E pra completar, ele ajuda a tratar gripes, resfriados, catarros Pra quem tem problema de bronquite também Pois ele contém ácido ascórbico, mentol, etinol em sua composição Tendo ação expectorante e descongestionante Gente, isso daqui é uma planta mais do que incrível Uma farmácia enviada de Deus Pra te ajudar e te auxiliar com esse problema de saúde Você pode estar passando este exato Ah, Victor, todo mundo sabe que o hortelã é bom pra saúde Sim, exatamente Mas às vezes não sabe qual o problema de saúde que ele trata Então eu estou listando aqui alguns dos problemas de saúde que ele trata Pra te auxiliar e te ajudar também, tá? Principalmente porque você pode estar longe de uma farmácia E não sabe, tá com dor, tá com algum problema E não sabe que o hortelã tá ali, ó Te esperando pra ajudar e ativar essas propriedades que ele tem pra você, tá? E ainda aumenta a imunidade Victor, como é que eu vou fazer a utilização do hortelã Pra conseguir ter esse resultado? Vamos lá Você pode fazer ele através de chá, através de suco, através de detox Só arrancar as folhas e jogar lá no teu suco detox Pro chá medicinal, o que a gente vai fazer? Pega os hortelãzinhos que tiver mais bonitinho Folha saudável, longe de praga Arranca, lava muito bem Pega uma xícara de 250 ml de água Essa totalidade Bota pra ferver essa quantidade Ferveu, apaga o fogo Pega algumas folhinhas, tá? Arranca, pica, bem picadinho Pega uma totalidade mais ou menos de uma colher de chá Coloca lá dentro e tampa Nunca ferva a folha, tá? Senão a gente perde as propriedades Deixa em torno de 5 a 10 minutinhos em torno de infusão E toma de 2 a 3 vezes por dia E tem todos os benefícios que o hortelã tem pra te auxiliar perfeitamente Lembrando, mau hálito Só arrancar a folha e mastigar, tá? Contra indicação, lembrando Mulheres grávidas, mulheres que estão lá que estão desamamentando Não podem fazer a utilização de hortelã O chá, tá? Nenhuma planta medicinal possível A não ser se foi pro acompanhamento médico, tá? Corre neste exato momento pra comprar o teu amudinho de hortelã Pede do vizinho, da vizinha Se não tiver, é só plantar, gente É só cortar um galinho desse daqui Enfim, tá? Na terra que ele nasce e vira uma moitinha Agora essa daqui, ó Vai tirando as folhinhas e fazendo a utilização Em forma de chá pra você conseguir ter Pelas propriedades que o hortelã tem Pra te ajudar perfeitamente E aí, anotou tudinho e não anotou? Então volta o vídeo pra anotar Faz a utilização Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas Pra ajudar o nosso trabalho Esmaga no like E outra, faça parte do nosso WhatsApp Que tá passando aqui embaixo Com o DDD61982879416 E até a próxima E um grande abraço